Olá! Sejam bem-vindos! Porque hoje tem uma receita maravilhosa no canal que vai ser uma torta de abóbora com batata doce, que vai ficar incrível e ela é cheia de especiarias, é super saborosa. Ela vai levar canela em pó, cravo em pó, vai levar noz moscada ralada, gengiva em pó. Fica super aromática! Vamos agora a proporção que vai cada ingrediente. Eu vou colocar 300 gramas de abóbora. Eu já medi a abóbora quando estiver cozida. Eu vou colocar para cozinhar ali os cubinhos. Batata doce, serão 200 gramas da batata já cozida. Dois ovos, 90 gramas de manteiga, que vai ser derretida, mas no processo vocês vão ver. Dois ovos, 120 mililitros de leite, meia colher de chá da noz moscada. Não precisa ser uma medida muito precisa, não. Meia colher de chá de canela, 1 quarto de colher de chá do cravo em pó, que o cravo é muito forte, tá pessoal? Eu vou colocar a abóbora e a batata para cozinhar, junto com uns dois anis estrelado e uns três cravos para já colocar os sabores no recheio dessa torta. E vai uma colher de chá de gengibre em pó e dois terços de xícara de açúcar mascavo, além de meia colher de chá de extrato de baunilha ou essência de baunilha, se vocês não tiverem o extrato. Agora é cozinhar até a abóbora e a batata doce estarem bem macias. Eu cortei a batata, eu estou cozinhando os dois legumes juntos, então eu deixei a batata doce um pouco menor, porque em teoria ela é um pouco mais dura. Então eu acredito que deva cozinhar no mesmo tempo. Se vocês notarem que um estava desmanchando e o outro não cozinhou, aí é interessante separar eles. E eu coloquei um pau de canela também na água que vai já perfumar a casa enquanto cozinha os legumes. E agora vamos à massa da base da minha torta de abóbora com batata doce. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, duas colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Eu vou bater aqui levemente, vou usar a função pulsar, para agregar a manteiga aos ingredientes secos, mas para ficar ainda pequenos pedacinhos de manteiga. Então batam com cuidado para manter esses pedacinhos de manteiga que vão deixar a massa bem crocante. Eu devo ter apertado a função de pulsar umas 10 vezes mais ou menos e ficou com essa textura aqui de farofa. Dá para ver que tem pequenos pedacinhos ainda de manteiga. E agora eu vou adicionar água só até formar, só até dar uma certa liga. Deve ser algo em torno de 60 mililitros até 100, mas eu acho que eu devo ficar no meio do caminho, em torno de 80 mais ou menos. Bem, adicionei a água enquanto eu dava umas pulsadas, mais ou menos umas 10 pulsadas aqui no compressador, e a massa já está agregada. Então não precisa colocar mais água. Agora é só formar uma bola com essa massa e levar à geladeira por pelo menos meia hora, porque a massa tem que estar gelada na hora de ser estirada. Ela pode ficar até um dia na geladeira, se for necessário. Bem, aqui já coloquei todos os ingredientes, talvez uma correção, são 350 gramas de abóbora já cozida e 200 gramas de batata doce. Primeiramente eu vou bater tudo no processador. Como vocês podem ver, fica um purê bem espesso, uma sopa bem grossa. E agora é levar à panela e mexer sempre até começar a borbulhar. Como eu estou utilizando aqui o meu Thermomix genérico, ele cozinha também. Então eu vou deixar ele aqui cozinhando no próprio processador. Eu coloquei esse acessório aqui que fica girando e vai impedir que ele grude no fundo. Já terminei o cozimento do recheio da minha torta. Agora eu estou deixando aqui a máquina girando em velocidade baixa só para esfriar por igual. Enquanto isso eu já posso abrir aqui um disco de massa com essa bola que estava guardada na geladeira. Como vocês podem ver, a massa ficou bem bonita. Usei o garfo para fazer uns furinhos. E agora eu vou colocar uma peça metálica aqui e vou cobrir com os meus feijõezinhos de cerâmica para fazer um pezinho aqui para que o fundo da torta não suba enquanto eu faço, eu pré-asso ela. Vai ficar 15 minutos no forno a 180 graus. Aqui está a massa pré-assada e aqui agora o recheio que está levemente morno. Já posso colocar e já levar ao forno a 180 graus. A torta deve assar até o meio dela ficar firme. Deve levar em torno de meia hora, talvez 40 minutos na temperatura que eu já falei. E eis aqui o resultado, depois de 40 minutos assando. Nos 10 minutos finais eu diminuí um pouquinho a temperatura para não queimar muito aqui as bordas. E é uma torta muito bonita, além de deliciosa. Sugiro servir-a com um chantilly batido na hora, fica espetacular. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.